Bom dia galera, todo mundo confortável, tomando solzinho, mas agora tá na hora de levantar. Por quê? Qual o problema? Problema nenhum. Só que eu comprei essa faixa de areia e aqui só fica quem eu quiser. Você tá maluco? Comprou a praia? A praia é pública. Era pública, era. Privatizaram e eu comprei esse pedaço que vocês estão sentados. Ah, vocês querem ficar aqui é? Claro! Então pague pra mim. Eu não vou pagar nada, a praia é pública. Vou começar a contar aqui. 500 reais a hora. Olha que absurdo. Você tá maluco? Eu não vou pagar nada, a praia é pública. Vocês querem ir pague? Eu quero ficar de graça. Não deixem vender o Brasil.